E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos axolotes de estimação. Essas criaturas aquáticas únicas estão se tornando cada vez mais populares como vocepetes exóticos, e não é difícil entender o porquê. Os axolotes são anfíbios nativos do México, conhecidos cientificamente como Ambistoma mexicanum. Eles são conhecidos por sua aparência peculiar, com corpos alongados, branquias externas, e olhos salientes. São verdadeiros mestres colares da regeneração, pois podem regenerar membros perdidos, partes do cérebro e até mesmo órgãos internos. Isso significa que se um axolote sofrer algum ferimento, ele tem a capacidade de se curar completamente. O que é realmente impressionante! A manutenção de um axolote de estimação requer alguns cuidados especiais. Eles são animais aquáticos e precisam de um aquário espaçoso, com água limpa e filtrada. A temperatura da água deve ser mantida em torno de 16 a 18 graus Celsius, e é importante evitar temperaturas muito altas, pois isso pode ser prejudicial à saúde deles. A alimentação dos axolotes consiste principalmente de pequenos invertebrados aquáticos, como vermes, camarões e pequenos peixes. Eles têm uma alimentação voraz e podem comer uma quantidade impressionante de comida em relação ao seu tamanho. Um ponto importante a ser destacado é que os axolotes são animais delicados e sensíveis. Portanto, é essencial manter um ambiente limpo e controlar a qualidade da água regularmente. Além disso, é importante fornecer esconderijos e plantas aquáticas para criar um ambiente enriquecido e seguro para eles. Ter um axolote de estimação é uma experiência única. Eles são animais fascinantes e encantadores, e a observação de suas atividades aquáticas pode ser relaxante e terapêutica. No entanto, é importante lembrar que eles requerem um compromisso de cuidados adequados e atenção constante. Antes de adquirir um axolote, é fundamental pesquisar e obter todas as informações necessárias para garantir que você possa atender às suas necessidades específicas. Consultar um especialista ou um criador experiente é uma ótima maneira de aprender mais sobre essas criaturas únicas. E aí pessoal, o que vocês acharam dos axolotes de estimação? Deixem seus comentários abaixo, compartilhem suas opiniões e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos sobre animais exóticos e curiosidades incríveis. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri